O que é que tu faz da vida, irmão? A nós é isso aí, trabalho com o Freak Show, né, em eventos de tatuagem, também o esquema do olho, é nós que faz, também, entendeu? Saca aí pra nós ver, saca aí pra nós ver, vai ter um vídeo específico aí, já analisaram o seu shape várias vezes, né, pai? Olha o braço dele ali, velho. Põe a mão, põe a mão. Põe a mão aí. Põe a mão aí. Isso é vila, porra. É bolinha. Vila é bolinha. Põe a mão aí, tu vai dar uma linguadinha. Vira aqui, Toguro, assim, ó. Vira, vira. Tá linguadinha. Vira ela. Oxe, cara. Nem ferrando. Nossa. Puta senhora, meu Padre Cisca. Eu botei férias e tu não é agora, eu não acho? Foi um homem de coragem. E o que que falta pra ser o brasileiro mais fatuado? Esse é o que, pai. É o mesmo esquema, é silicone também, mas aqui já é outra peça, entendeu? Por dentro da perna, o pé mesmo. Por dentro da perna. Por dentro da perna. E, pai, tu é tchola ou não? Tchola? Você é tchola? Não. Não. Eu não é tchola, não. Tchola. Quase dele, esse cara. Qual foi a última vez que você fez... Uma semana, uma semana. Uma semana, pai? Ah, ela tá transando. Olha só demais. Tá transando ali, hein, pai? Tá transando ali. É? Ah, mano. Só pega as gatas, pai? Mano, pensa um cara que pega só as minas top no bagulho. Tá de verdade, mano. É mesmo? De verdade. Será que tu mostra as duas? Mostra aí pra ele, só ele ver. Vamos ver a reação, vamos ver. E aí, pai? E pra baixo é tatuado também? Tem tudo. E o que que falta pra ser o cara mais tatuado no Brasil? Ah, sim. Eles falam que o mais tatuado é o caveira lá de... É bonita? É. Não, é sério? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou andar só com tudo, Rodolfo. É, tá feio, rapaz. Tá feio. Deixa ele vir. Vamos andar com você. Ele é o quê? Seu assessor? Segurança? Primeiro que ele não sabia andar em São Paulo. Eu vim trazer ele aí. Mas tu não é de São Paulo, não, pai? Não, não. Eu sou de Minas. Mas eu moro aqui. Já fui um ano e dois meses que eu tô aqui. Um ano da moca. Entendi. Vamos ali pra ver a reação dos meninos, pai. Vamos lá? Entra aí. Pode deixar tudo aí, pai. Vamos sem camiseta mesmo? É, pai. Só cá. Não, não. Vou pegar ele na frente, né? Não, não. Você vai aqui na frente, pai. Como é que é? Você vai aqui também? Vai indo aí, pai. Vamos ver a reação do pessoal. Vai indo. Tira o boné, irmão. Não, você vai lá. Não, você vai lá. É, é um tiro. Sem boné, pai. Sem boné, sem boné. Sem boné. Pera aí, pera aí. Pera aí, Tom. Fica aí embaixo. Sobe aí, pai. Sobe aí, pai. Sobe aí, pai. Vamos ali, pai. Você tá morto, não. Ih, tu vai assustar. Entra aqui, irmão. O que é isso? Rapaz, não tô gostando. Tem carro de ver, meu amigo. Rapidão. Tu tem um zip pegado aí pra... Vem, pai. Entra aqui. Eu toquei na mão dela, eu pensei que ia quebrar minha mão, mano. Entra aqui, pai. Entra aí. Entra aí. Oi. Ai, meu Deus. Vamos dar um susto. Meu Deus. Meu Deus. O que você tem da língua? O que você tem da língua? Hã? Mostra a língua de novo. Eita, pai. O que que sua língua faz, pai? Vai fazer dois trabalhos aí. Tá vendo? Tá chocada. Tudo bom? Tudo bem? Você é tímido, pai? Eu sou. Tô vendo, pai. Vamos lá, vamos dar a volta aí. Vamos embora. Mas, irmão. Doeu pra fazer sassatu, não? Mais ou menos. Esquerda, pai. Acho que eu fico pensando no dedo de chuva. Olha lá. Olha quem vai dar a fila de casa. Júlia. E aí? Oi. Fala pra mulher, senhora. Caraca. Ué, tá. Tudo bem? Qual é o seu nome? Marcelo. Prazer, Júlia. Que divertido. Desce aí. Vamos ver no quarto se tem alguém. Vamos ver. A Jai tá ali no quarto. Vamos ver ali. Tudo bem, mamãe? Aqui não. Tem alguém aqui? Dá um oi aqui, pai. Tô doido. Tô doido. Tô doido. E aí? Oi. Ai, já vi esse look. Dormiu. Tá com medo, gata? Olha lá. Eu tô sem átulos. Deixa pra de perto. Que legal. Que legal. Posso passar a mão aqui? Chega aí, Jaca. Tá bem, né? Falou comigo hoje. E aí, beijo. Tá bem? Tô bem. Doeu pra colocar? Não. É uma cirurgia normal. Que legal. E aí? Nossa. Oi. Tudo bem? Prazer. Todo mundo encontrou um ali. Eu já vi isso, cara. Eu já vi muito no Facebook. Ei, pai. Ela gosta de língua, pai. Mostra a língua. Ah, é. Eu ia perguntar. Aralho. Você gosta? Diferente, né? Ei, pai. Tá envergonhado, pai? Quem tá no quarto aí? A Lorena e a Hayara. Traz as duas aí. Essa é uma cirurgia que faz aqui? É. Aqui é uma cirurgia? A pele da gente. Chega aí, meninos. Posso tocar? Sim. Pode, pode. Aqui também é uma... Quem é? Quem é? Quem, pai? Ei. Eita. Que legal. Tudo bom? Oi, pai. Os dentes também são implantados ou não são? É implantados. Implantados. Não. É tipo uma grill, né? Que eles falam. É uma capa. Mas eles são fixos. Cada um ficou 450. E os teus olhos, tu enxerga normal? Normal. Normal. Nada. Não muda em nada. Por causa... Não. Não? Ao invés de que muita gente pensa, o olho é o que menos dói. E qual foi a modificação que você fez que mais doeu? Que mais você achou assim... Acho que foi as orelhas. As orelhas. Eita. Não tem anestesia? Não. Tem anestesia. Mas você... Mas tipo assim... Na hora que faz o... A cirurgia que faz o... O corte é de boa. Mas na hora que... Faça anestesia? Isso aí, dói um pouco. E sangue? Eu acho... É normal. Acho muito massa ter vontade de fazer esse negócio na língua. Na língua. E como que é? Tipo, a recuperação? Tranquilo? Não. Isso se dá de cada... O monológico de cada pessoa, entendeu? Aham. Mas é tranquilo. Deve ficar inchado por exemplo, né? Não, por causa que... Não, por causa que... Ela quer ver soninho. Aqui, ela arranhou. Eu. Olhou pra baixo? Por quê? Por que que é preso no lado? Onde você achou ele então? Ele me achou aí, mano. É o que você achou? A língua é... É pintal. Não é uma tatuagem normal. Não é uma tatuagem normal. A língua é gengioso também. Caralho. Emílio, tem alguém na loja lá? Cadê o... É a boninha. Traz ela aí. E o... Cadê o... Letrado? É a brincada da tinta. E o que é isso aqui? Foi pra hype? Isso. Ai, fica isso aqui. E ele não sai pro lugar? Não tem pra você. Não, esse aqui... Você consegue vir. Não dói? Não dói? Não dói? Menino, o que é isso? Ai, gente. Caralho. Você não sente nada? Não faz isso? Nem... E a cicatriz? Não tem não, pai? Como é que entrou? Tem, tem. Por que ele botou isso? Por que que é isso? Por que que é isso? Virar? É... Onde é que eles colocaram? Davina aqui? Ele colocou o braço. Aqui é a cicatriz do... Não dói, meu. Da sutura? Da sutura? Ah, tá. Por aqui foi todos? Aqui também? Não. Aqui... Aqui fez dois. Cheguei, médico. Você tem... Aqui fez dois. Amiga, olha isso. Você tem algum peixe escondido? Não. Não. Ele tem seu nome. Ele tem seu nome. Qual que é seu nome? Japa. Aí é. Japa? Não. Seu nome normal. Qual que é seu nome? Alexandre. Já tem seu nome na bunda. Mentira. Tenho. Seu nome na bunda. Mentira. Lê. Seu nome. Caraca. Gostei dessa. Caraca. Quase um que eu perdi. Foi boa, foi boa essa. Foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. E aí, menina? Olha pro negócio, meu pai. Sinista. Nossa, falta você botar agora no mamilo. Cadê a cabeça, pai? O crânio, hein? Eu queria sua língua sua, papai. Eu vou botar aí pra cá. Mentira. Eita, pai. E dois. Nossa, mas como que fez isso? É o mesmo esquema, entendeu? Ai, você tem até aqui em cima? Ai, cara. Caralho. E você tem o ferro que vai assim, ó. Olha, ele tem na cabeça também. Não, aqui é... Deixa eu ver na cabeça? Coloca a mão. Eita. Parece o do... Com quantos anos você começou a se modificar? Eu tenho dois aqui também. Com quantos anos você começou a se modificar? Com quantos anos você começou a se modificar? Mas é que não dá pra ver, porque as uma ele é coca, entendeu? Aaaaah! Só nem sempre que eu sou piada. O seu corpo todo tá tatuado? Aí, ó. É. 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 E aonde você fez, aonde que mais dói? O olho doeu? Orelha doeu mesmo, pai? Orelha dói. Então, eu ia fazer na mina, hein? Não, mas de tudo. Qual que doeu mais? De todo o procedimento. Mas o seu lambuzou de tinta, né, pai? Também. É o de escuro, né? Isso aí. Não sei. Não, não, né? Nossa, cara. E qual doeu você mais gosta? Todas eu gosto, né? Viu? Qual que é a preferida? Qual que é a preferida? E aí, pai? Aí doeu também, né? Aqui, ó. Que dói pra caralho, dói. Ele gosta muito do Chaves. É, sim. Vamos deixar... Os lugares mais... O que o pessoal mais fala é... Mais é parte de costela, né? Nossa. Ai, por favor. Tá assustada, Júlia? Eu tô. Esse aqui não enrosca? Não. Tipo, sei lá, dormindo, por favor... Não? Não. Eu acaso meu nariz toda vez que eu tô dormindo... Não, mas é por causa que o pince... Ele é aberto, né? Ele é aberto, né? Mas aqui também, ó. Dá pra cá. Não, mas é com o menino. Você viu que eu abri aqui? Eu vi. E aí, menina, chama o Daniel pra puxar o vídeo pro canal da mansão. Abra a boca, deixa eu ver. Você é de onde? O que é roxo? É tatuário? Você é de onde? Eu sou de Minas, mas eu moro aqui mesmo na moto. Você é amigo dele? Não entendi. Você tem um alargador no nariz, não tem? Nossa senhora. Como que você fez pra abrir? Deixa eu ver. E quando você tá com ranho? Gente, as perguntas é melhor. Não sai do lado? É o quê? Mas você consegue respirar por aqui se topar. Já falaram que você parece... Já falaram que você parece a Marquezine? Já, uma vez. De longe? De longe? Bem de longe! Aquela dona no escuro. Não, mas não parece. Não, mas não parece. Você é mau. Você é mau. E o Toguro no escuro? Não, parece um pouco. Mas parece, parece. Parece, eu acho que parece. E aí pai? Você conhece a Maju Trindade? A Maju Trindade? É igual ela. Parece, é a cara dela. Também, também, também. É a cover, só que a Maju tem cabelo curto, né? É, ela está com cabelo curto. E aí pai? Masha? Conheceu a mansão aí? Show de bola. Bora meninas, leva ele lá pra baixo. Agora é uma Henca pra levar ele. E aí. Vamos lá, a Manu Tô.